Hoje eu trouxe meu X1 novamente Na acelerada Vamos ver se passam esses loucos aí Que tá cada dia mais legal Eu tô acertando uns vídeos Muito massa com uma galera Que tá acelerando aí E segue o vídeo aí, vamos ver o que vai dar hoje Hoje novamente Coloquei a câmera em cima do carrinho Há pedidos também O pessoal gosta, faz uma imagem bem legal E dá pra sentir mais ou menos A velocidade que tá pegando Que na realidade É 120, 130, 140 por hora É muito rápido Vambora E aí Tchau, tchau. 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 Vamos ver se é o GTI ou TSI. Tchau. Não pega não, galera. Não dá não. Tchau. 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 Tchau.